Bom dia! Veja os principais assuntos do Pequenas Empresas e Grandes Negócios deste domingo com destaque para a Semana das Mulheres. Elas por Elas. Pesquisa mostra o que leva a mulher brasileira a abraçar um negócio. A gente percebeu o seguinte, quando nasce um bebê, nasce uma mãe junto com o bebê e nasce uma empreendedora. Curso treina mão de obra para serviço que mais cresce no mundo pet. O setor de banhitosa tem função estratégica dentro do pet shop. Representa 60% do tatuamento e movimenta todo o negócio. Pegni.tec. Empresário monta casa dos jogadores e fatura no mercado bilionário de esportes eletrônicos. O jogador foca em fazer um bom jogo e toda a parte administrativa, jogador, toda a parte que o jogador precisava se preocupar, a gente se preocupa por ele. O que faz um consumidor entrar numa loja? Colorido, né? Arrumação, tudo. No programa de hoje, você vai saber como atrair um cliente para o seu comércio. A vitrine é só o cheiro. E aí eu tenho a vontade de entrar na loja. Quando eu chego aqui, eu tenho que ter um grande uau. Na semana em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, o Pequenas Empresas mostra o resultado de uma pesquisa feita com quase 1.500 profissionais aqui no Brasil. O estudo traçou o perfil da empreendedora brasileira. Elas são movidas pela vontade de mudar o mundo, mas não apenas pelo dinheiro. E escolhem empreender para ter mais tempo para a família. Durante sete anos, Patrícia se dividiu entre o trabalho como executiva de RH numa grande empresa e uma consultoria própria. Mas no meio do caminho, ela tomou uma decisão. Largou o emprego com carteira assinada para virar de vez empreendedora. Quando eu recebi uma proposta de um cliente grande pedindo para que eu fizesse horas de consultoria em diversidade, eu falei para o meu marido, eu acho que é o momento que a gente tem que se dedicar. Patrícia tem uma consultoria que faz recrutamento, seleção e treinamento para trabalhadores afro-brasileiros. O meu negócio tem uma característica de mudança social, de dar oportunidades para as pessoas historicamente excluídas. Essa vontade de mudar o mundo é o que diferencia a mulher do homem na hora de empreender. Pelo menos foi o que mostrou uma pesquisa feita com quase 1.400 mulheres em todo o país. Quando você pergunta para uma mulher se ela está empreendendo, por que ela está abrindo o negócio? Normalmente, nada relacionado ao dinheiro é a resposta dela. É sempre, vou melhorar a minha vida, vou melhorar a vida dos meus filhos, vou ajudar a minha comunidade, vou empreender um sonho. Quando você faz essa mesma pergunta para o homem, sempre as respostas estão relacionadas ao dinheiro. A maior parte das mulheres que resolvem empreender é casada e tem entre 30 e 39 anos, justamente a faixa etária em que elas decidem ter filhos. A gente percebeu o seguinte, quando nasce um bebê, nasce uma mãe junto com o bebê e nasce uma empreendedora. Ela busca o que? Trabalhar menos? Não, isso também é uma ilusão, né? Ela não trabalha menos, ela busca, na verdade, uma palavrinha mágica que a gente fala que é a flexibilidade. Como empresária, Patrícia virou dona do próprio negócio e do tempo dela. Trabalha a hora que quer, em casa ou no escritório. E se dá o luxo de sair para almoçar com os filhos. Ai, vizinho! Ai, vizinho! Querendo ou não, numa rotina louca, fechada, num escritório de segunda a sexta das 9, às 18, às 19, chegando em casa à noite você não pega muito das coisas das crianças. Então, ameniza a culpa e, ao mesmo tempo, dá uma sensação muito boa, um alívio. É gratificante estar com eles, né? Pela pesquisa feita pela rede Mulher Empreendedora, as entrevistadas das classes C e D têm mais negócios na área do comércio. E elas usam para isso o conhecimento do dia a dia, como costurar ou cozinhar. Em casa, eu também faço meus bolinhos para vender fora. Já as mulheres das classes A e B investem mais em serviços. Elas usam o conhecimento acadêmico e adquirido no mundo corporativo. A disponibilidade de horário, de estar podendo fazer minha própria agenda, por conta dos filhos, do casamento, de cuidar da casa, acho que para a mulher isso é muito importante. Mais de 60% das mulheres empreendedoras trabalham em casa e só 20% possuem uma reserva financeira. A gestão do negócio, aliás, é o calcanhar de Aquiles delas. Isso não tem nada a ver com capacidade e condição de cuidar. O que a gente pesquisou é que isso tem questões históricas. As mulheres estão no ambiente do negócio há menos tempo do que os homens. Quem ensina finanças hoje também, a maioria são homens. Então, a linguagem é a linguagem dos homens. No caso da Patrícia, o marido, que é administrador, dá uma força com a parte financeira. No começo, ela até resistiu, mas vale tudo para ter isso aqui, mais tempo com a família. Estar em casa, mais perto dos filhos, olhando todo o funcionamento disso tudo, também nos fortalece para ser empreendedoras e clientes melhores. E você vai ver daqui a pouco como organizar a vitrine, o cartão de visitas da sua loja. Sabe aquela história de que a primeira impressão é a que fica? Ela se aplica direitinho para quem trabalha no varejo. A vitrine de uma loja, vamos combinar, dependendo de como foi planejada, pode afastar ou atrair o consumidor, né? Preço baixo, combinação de cores, manequins bem vestidos. O que afinal faz você parar diante de uma vitrine? Elegância e mostrar o preço. Ah, o colorido, né? Arrumação, tudo. A luminosidade e a luminosidade também na loja. Isso é o que mais me chama a atenção. Se você fosse uma vitrine, teria 10 segundos para fazer o consumidor parar, virar o pescoço e reparar. Para atingir esse baita desafio, é preciso sair do comum, surpreender. E a consultora Ana Costa vai mostrar para a gente os bastidores de uma vitrine. Tudo bem? Bem-vindo. Ana dá uma boa olhada na vitrine dessa loja estilosa no shopping de São Paulo. E de cara aponta um erro. Excesso de produtos. Aqui, por exemplo, a gente já vê que eu tenho um monte de manequins. Mas, inclusive, eu tenho comunicação na frente do manequim e aí eu não consigo saber o que está por trás. Enfim, eu tenho muito mais do que suporta a própria vitrine. Outra coisa muito importante aqui, eu tenho um display na frente do outro. Então, se eu retiro esse, eu tenho uma visão total de óculos. Às vezes eu quero mostrar tudo e não mostro nada. A consultora lembra, vitrine tem frente e verso. A gente agora está dentro da loja, mas eu estou olhando a vitrine. A vitrine tem que estar sempre muito limpa. Aquilo que eu expliquei, a roupa está o mais bem composta possível. Eu tenho essas plantas, então eu posso criar um cenário aqui diferenciado. Eu posso transformar esta parte numa vitrine interna que convide o cliente para o andar de cima. A iluminação cria um clima. É importante que, primeiro, eu tenha todas as lâmpadas, que eu não tenha lâmpada queimada, que eu tenha uma mistura entre luz quente e luz fria, para eu ter realmente uma cena, uma coisa mais cenário, mais teatral e eu poder brincar com o posicionamento da iluminação. Na vitrine, é obrigatório colocar o preço e sempre perto da peça. Não é legal misturar muitas estampas e cores diferentes. Peças no chão, nunca. Melhor colocar sobre um suporte. Basta a vitrine? Não, a vitrine é só o cheiro. E aí eu tenho a vontade de entrar na loja. Quando eu chego aqui, eu tenho que ter um grande uau. Que é essa mesa? Que é a mesa de degustação. O que é isso? Na mesa de degustação, eu mostro todo o estilo de vida da loja, do cliente. Então, aqui eu represento como se fosse todos os objetos e todos os acessórios que esse cliente tem em casa. E uma última dica. Reserve um espaço só para lançamentos. Aqui eu conto todas as novidades que estão acontecendo e que chegaram. Estampa principal do que está chegando, como é que eu posso usar isso, uma exposição de brincos. Enfim, ele tem que estar sempre com o visual merchandise impecável. Para quê? Para que a gente conte a história do que acontece na loja. Você já sabe, o Banco do Brasil é um dos maiores aliados dos pequenos empresários. A gente mostra agora para você mais um motivo. O Banco do Brasil tem uma solução diferenciada para o empresário que realiza vendas nos cartões de crédito e débito e escolhe o bebê como domicílio bancário. A afiliação bancária dá mais segurança no parcelamento de prestações. As vendas podem ser creditadas diretamente na conta corrente, sem movimentação de dinheiro em espécie. Esse serviço também aumenta as vendas pela internet. E o empresário ainda terá acesso a soluções de capital de giro do bebê. A empresa poderá utilizar as opções de crédito para antecipar as vendas parceladas e obter crédito para pagamento de fornecedores, quitação de tributos e reposição de estoque. E tem mais vantagens. O empresário pode solicitar a afiliação bancária pelo gerenciador financeiro, computador ou celular. As vendas geram pontos que podem ser trocados por prêmios ou passagens aéreas. As taxas são mais competitivas para antecipar suas vendas com cartões. E o cliente tem à disposição um pacote de serviços que já inclui o aluguel da máquina como franquia. Para contratar o serviço, a empresa tem que ser correntista do bebê. Mais informações, acesse bebê.com.br barra mpi. Dois empresários do Rio de Janeiro que apostam na paixão pela leitura são os personagens de hoje do Você no Pegne. Veja o recado deles. Olá, eu me chamo Ellen. E eu me chamo Felipe. Nós temos hoje uma loja virtual de artigos literários. Nosso produto nasceu, na verdade, de uma necessidade pessoal. Como eu sempre li bastante, eu sempre tinha livros na mochila, na bolsa e guardava eles dentro de sacos plásticos. Mas isso não era nada prático. Então eu comecei a procurar dentro do mercado alguma coisa que pudesse solucionar o meu problema. Eu procurei alguns moldes na internet e acabei chegando nesse jeitinho aqui. Esse modelinho, ele tem um feixe de botão. Você pode guardar a caneta ou até mesmo um bloquinho de anotações durante a leitura. Ele tem um marcador próprio que já fica na própria capinha. É simplesmente abrir o livro e ele está super protegido. Hoje nós temos também este outro modelinho de zíper. Temos esse onde você pode colocar os livros e também um leitor digital ou um tablet. Todos eles possuem bolso interno, onde você pode guardar qualquer caderninho para anotação durante a leitura também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. G1.com.br barra pegne é o nosso site e é o endereço para você participar aqui do nosso programa. E sabe o que tem daqui a pouco? A casa dos gamers. Fomos conhecer o empresário que gerencia uma equipe de esportes eletrônicos. Um mercado bilionário. Até já. Chegou a hora do Pegne.tech com a Juliana Munaro. Os chamados e-sportes ou esportes eletrônicos movimentam cifras bilionárias em todo o mundo. Isso abriu um novo filão de negócios. Investir em equipes que participam de campeonatos de videogame. Eu fui conhecer uma casa que funciona como um centro de treinamento e moradia para esses jogadores. Um game que diverte 100 milhões de pessoas por mês em todo o mundo. Tem gente que chega a passar dia e noite grudado na tela do computador. Só joguei a minha vida inteira. Sai desse computador, menino. Com certeza esse pessoal já ouviu muito isso. O que os seus pais acham disso? Cara, no início eles se incomodavam muito, né? Porque tem aquela coisa de, ah, você tem que estudar e tal, que faculdade é o seu futuro. Só que esse game virou negócio para muita gente. O Marcelo, por exemplo, parou de ouvir reclamação depois que começou a faturar participando de campeonatos profissionais do jogo aqui no Brasil e em vários países do mundo. Ele e esses outros jovens são funcionários de uma gaming house. A gaming house é um clube de esportes eletrônicos. É como qualquer time de futebol. Tem os jogadores principais, o pessoal da categoria de base, o campo de treinamento, no caso, é essa sala aqui cheia de computadores. E tem também a equipe que cuida do bem-estar e do rendimento desses atletas. O jogador, ele foca em fazer um bom jogo e toda a parte administrativa, jogador, toda a parte que o jogador precisava se preocupar, a gente se preocupa por ele e passa por ele de uma forma bem peneirada. Esse time é do Lucas e do Rogério. Eles organizaram uma equipe com nutricionista, cozinheira e psicólogo. A psicologia esportiva voltada para o alto rendimento do atleta, para eles conseguirem lidar melhor com essas questões e conseguirem jogar sempre em um nível de excelência. A previsão é que o e-sports, ou esportes eletrônicos, tenham movimentado mais de 500 milhões de dólares em todo o mundo em 2016. Abriram a gaming house dois anos atrás. Além da estrutura para o treinamento, os atletas têm também aqui a moradia, que é isso daqui, onde tem os dormitórios e tudo mais. Eles são muito jovens, tem uma média aí de 20 anos. O Micael está aqui há dois anos e meio, né Micael? Dois anos e meio, eu comecei minha carreira mais profissional, assim, aqui. Eu já jogava antes, mas aqui que eu tive uma estrutura, realmente, eu comecei a me dedicar 100% ao jogo. São 60 jogadores profissionais. 12 moram no centro de treinamento do clube. Todos escolhidos a partir de um ranking que aparece dentro do próprio game. Basicamente o que eles têm é um salário que pode variar de 3 mil a 20 mil reais. Além disso, tem as premiações, que podem chegar a 1 milhão de dólares nos Estados Unidos e a 200 mil reais aqui no Brasil para as equipes vencedoras. A maior parte do dinheiro é repartida entre eles. Os donos não informam o investimento nem o faturamento da Gaming House. O lucro vem de patrocínios que são renovados anualmente. Existe uma série de ações de marketing, sócio-torcedor. Qualquer jogador pode formar um time, se inscrever pela internet e participar dos campeonatos de videogame. Mas como você acabou de ver, ter uma equipe profissional pode te colocar mais perto do pódio e do lucro. Todo mês a gente bate recorde. Bate recorde de fãs, bate recorde de receita e bate recorde de aparição. Então isso mostra um pouco da evolução do profissionalismo e dessa audiência que a gente procura, que os fãs procuram. Quer investir no mercado de games? A gente tem mais dicas, olha só. Na verdade o Brasil tem um problema sério das pessoas um pouco mais adultas. Elas acham que esse mercado é um mercado infantil. Elas tomam o mercado de games como algo infantilizado e não percebem que lá fora é a maior economia criativa que se tem no mundo. Então o que acontece? Hoje o empreendedor de games, ele tem que observar que ele tem oportunidade e não só no Brasil, mas fora dele também. É um mercado globalizado. O game gratuito hoje no Brasil é o que você pode dizer que é o que faz sucesso. Então você vende propaganda dentro do game e isso torna fácil a venda dele. Ele vai ganhar muito mais na publicidade dentro do jogo do que em si, até às vezes no próprio jogo. Por hoje é isso, gente. Eu espero vocês na semana que vem. Até lá. Todos os pais do mundo sabem que é preciso muita, mas muita criatividade para arranjar o que fazer com as crianças, né? Então, tá aqui, ó. Olha essa motinho se não vai chamar a atenção ou não dos pequenos. Toda iluminada, com luz de LED colorida. Um empresário aproveitou a necessidade dos pais em busca de novas atrações e criou essa mini moto para passear nos corredores dos shoppings. E a repórter Paula Monteiro foi dar uma voltinha também. Senta aí, a gente vai explicar para você como é que funciona. A hora que você quiser parar, é só parar de acelerar e puxar isso aqui que ele fria. Aqui é para a buzinha. Isso. Aqui é para a farol. Caraca! Agora é só esperar a música começar a tocar? Só esperar. É um dos menores investimentos no segmento de shopping center. A franquia começa de 90 mil reais. A gente tem o retorno de investimento em torno de seis meses. O faturamento fica girando entre 40 mil reais por mês. Então, rapidamente, o interessado pode recuperar o investimento dele. É verdade que é seu aniversário hoje? É. Você está ganhando esse passeio de presente? Uhum. Você tem só 11 anos? É. E aí, dirigindo essa moto, não precisa nem ter carteira de motorista? Não. Davi Rodrigues dos Santos, e quantos anos? Seis. E você, como você chama? Daniel. Daniel. Rodrigues dos Santos. Rodrigues dos Santos, quantos anos? Dois. Dois, obrigada. Não, eu tenho três. A nossa operação já está no Paraná, no Ceará e no Rio de Janeiro. Além de Santa Catarina também. E estamos entrando em São Paulo agora. A pretensão de vocês é chegar a 80 lojas até o final do ano? Com certeza. Quer testar? Quero. Mas ela vai aguentar? Ela aguenta até 120 quilos de peso combinado. Então dá. Se eu tivesse um pouquinho mais magro, dava pra eu e você junto. Ai, meu Deus. Amei. Eu dirijo bem. Mas enquanto isso dá pra treinar aqui no shopping, né? É. E você, o que você tá achando? Legal. Tá gostoso ficar aí atrás dele? Eita! Não dá tempo de acompanhar, não. A grande sacada desse tipo de negócio é que os carrinhos não atraem só as crianças, não. Tem muito adolescente que vem querendo pilotar o brinquedo. E até adulto que aproveita a ocasião pra fazer um passeio motorizado pelo shopping com os filhos. Uma impressora que faz comida. Esta é pra quem não gosta de cozinhar ou tem até preguiça de preparar a própria refeição. A empresa americana Natural Machines trouxe pro mercado uma impressora 3D que formata comida de verdade. A impressora Fudini funciona assim. Você coloca o alimento triturado numa abisnaga, escolhe a receita na máquina e em seguida a impressão começa. Dá pra fazer impressão de massas, hambúrgueres, nuggets de frango e bolos. A impressora cria formatos que parecem esculturas, mas é tudo comida mesmo. Custa 2 mil dólares, perto de 7 mil reais, mas ainda não está disponível pra vendas no Brasil. Nossos animais de estimação estão ficando mal acostumados. Mais da metade do faturamento dos pet shops vem do serviço de banho e tosa. E justamente de olho nesse mercado, já tem empresário investindo, sabe no quê? No treinamento de mão de obra pro setor. Crise? Que crise! O mercado pet só cresce no Brasil. E tem novidade pra quem precisa de mão de obra especializada. Essa escola aqui tem mais de 60 cursos profissionalizantes. Aqui pra quem quer ser cabeleireiro ou montar um salão de beleza. Nessa outra sala aqui, um curso de matemática só pra crianças. Mas o curso mais concorrido, que tem até fila de espera, não lida só com pessoas não, mas com animais. Olha a turminha aí chegando. Água morninha, shampoo perfumado, escovas, penteados charmosos. Cada aluno paga 1.400 reais por 12 aulas do curso de banho e tosa. Todos de olho no potencial desse mercado. É um negócio que cresce bastante e que precisa de profissionais o tempo todo. Leandro Batista já teve pet shop e clínica veterinária e percebeu que faltava mão de obra especializada. Há um ano resolveu montar a escola profissionalizante. Investiu 350 mil reais no negócio. Ele tem 420 alunos matriculados. 90 são do curso de banho e tosa. Os alunos são pessoas que querem montar um negócio ou trabalhar na área. Tem umas técnicas que a gente precisa saber e só a escola mesmo para estar passando para a gente. Para o mercado pet, ele oferece ainda curso de passeador de cachorro, babá de cachorro, primeiros socorros, auxiliar veterinário e gestão de clínicas e pet shop. Juntos, eles representam 25% do faturamento da escola. Cachorrinha, limpinha, bonitinha, cheirosinha. É o que todo mundo quer, tanto o dono do animal quanto o dono do negócio. O setor de banho e tosa tem função estratégica dentro do pet shop. Representa 60% do faturamento e movimenta todo o negócio, né, Leandro? Tanto é que aqui tem até aula de técnica de venda. Exatamente. Nós temos a técnica de venda, isso para formar melhor o profissional, para que em prática ele consiga identificar, muitas vezes, algum problema de pele, onde ele possa indicar um shampoo ou mesmo uma ração especial para o animal. Isso movimenta muito mais o estabelecimento, gerando mais vendas ainda. A escola virou franquia este ano. Tem vários modelos. Para os oito cursos da área pet, o investimento é de 70 mil reais. A previsão de faturamento é de 45 mil reais por mês. O franqueado recebe um material didático que inclui um aplicativo de realidade aumentada. E no próximo programa você vai ver, em busca do faturamento, como as empresas modificam produtos e serviços para agregar valor ao negócio. Nosso programa está terminando, então não esqueça de mandar sua sugestão ou dúvida. Afinal, estamos aqui para ajudar você a ser um empresário de sucesso. Até a semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri